E aí, como é que vocês estão? Beleza? Seguinte, no Recomendando Games de hoje, eu trago um jogo que... Já pensou você misturar, cara? Beat'n'up e RPG? Sim, há muitos anos atrás eu joguei um game no Sega Saturno chamado Guardian Heroes. Já jogou esse jogo? Não, então? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Game de 1996, ó. Olha o tempo do jogo, 1996. Cara, esse jogo tinha dois modos pra você jogar. Tinha o modo história e o modo versus. Fora que assim, cara, logo que você colocava o jogo, tinha uma abertura muito louca. Tinha um anime, cara, que ó, 10, 10. Muito louco mesmo, velho. E aquela coisa, logo quando você escolhe ali no modo história, você seleciona o seu personagem e já começa todos aqueles diálogos explicando, né? Toda treta possível que virá, né? Pra você combater os inimigos e tudo mais. Normal de RPG, viu, galera? Normal. É aquela coisa, galera. É o básico do beat'n'up. Você pode dar porrada, você pode dar espadada, dependendo do personagem, você solta até magia, beleza? Só que o mais legal desse jogo é o seguinte, você também podia pular entre os planos. Não é de Fatal Fury que você pula entre os planos ali, pra você, quando você tá lutando? Nesse jogo tem o mesmo esquema que você pode pular. Dependendo do inimigo que estiver vindo, você vai pular ali que dá pra criar uma certa estratégia ali pra você sobreviver. Galera, assim, pelo que eu lembro, na época o jogo tinha bons gráficos. O único problema, assim, era nessa de você ficar pulando os planos, meio que o personagem, como eu posso dizer, pra dar essa ideia de que ele tá no plano do meio, no fundo ou na frente, você tinha diminuição ou você aumentava ali, né? O desenho, o sprite do personagem. Então, assim, dependendo do momento, se ele estivesse na parte da frente, você via o personagem meio estourado, sabe? Sabe quando você pega uma imagem na internet e dá um zoom absurdo? Então, dava essa impressão na época, mas de verdade, na época eu não queria nem saber, eu queria jogar. Essas coisas, eu vou ser sincero, que eu reparei mais hoje em dia. Mas, é uma coisa que, assim, se fosse um jogo de hoje em dia, ficaria bem feio, confesso pra vocês. Mas a diversão do game valeria muito mais a pena. Essa foi a recomendação de games de hoje, galera. Muito obrigado, quero dizer pra você que toda quarta-feira tem gameplay, tem drops que aparecem de surpresa e agora o Recomendando Games. Seleciona aqui outros episódios do Recomendando Games pra você assistir, só mais de 50. Não esqueça de se inscrever. Muitíssimo obrigado, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho